Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aí E hoje a gente vai falar como fazer o saque, tá galera? Como que a gente vai tá fazendo coleta Ó, tem dois aqui que eu já posso coletar Duas plantinhas aqui, muito simples, que eu já posso coletar bem tranquilo, tá? Essa daqui tá tendo, está tendo muito bug, galera Aqui ó, essa plantinha aqui do lado direito Tá tendo muito bug porque tá tendo muita transação Então, o servidor ele está bem congestionado, tá? Então, muitos, muitos estão com esse mesmo problema Essas duas plantinhas também estavam com o mesmo problema Só que eu aguardei um tempo e elas... Deixa eu só regar aqui, a gente já continua Deixa eu regar aqui as duas Sempre rega as duas, tá galera? Sempre rega as duas, não adianta ficar só com uma aqui Senão você recebe menos do valor real dela, tá? Teve gente que regou apenas uma vez por dia Estava apenas com uma aqui, uma regada e deixou Recebeu 125 e 150, tá? Pode ver que eu tô com 250 cada uma Essa daqui, daqui a pouco ela já vai me dar mais 250 E daqui uma hora, essa daqui já vai me dar 250 Essa daqui eu plantei depois de 3 horas 2 horas e pouquinho Então, ela vai ser só de madrugada Eu estou querendo deixar todas padrão Pra mim tá fazendo uma retirada a cada 6 dias Eu não vou retirar agora com 16, tá galera? Eu só vou retirar com a... Não vou retirar com 3, vou te retirar com apenas 6, tá? Por quê? Porque assim, a minha estratégia é o seguinte Eu não uso calculadora nem nada, galera Por quê? Vai complicar muito a minha vida De ficar colocando esse negócio de em planilha e tal Então eu faço da seguinte maneira Assim que resetar tudo aqui Eu compro tudo que for necessário E saco os PVE Deixando... Sempre deixando aqui com 200 água E pelo menos é 40 espantalho, tá? Eu já tenho 13 plantinhas pra me plantar aqui Então eu só vou ter o custo com o vaso só Que é 50, que vai ser 250 Então praticamente... O que eu tô vendo aqui? O jogo, ele tá pagando muito, tá galera? Então, como eu tenho duas contas E as duas contas estão com a mesma coisa Eu praticamente fiz 200 dólares em 3 dias, tá? 200 dólares em 3 dias Mil reais em 3 dias Ele tá pagando praticamente 5 vezes, 6 vezes a mais Do que o AXE Infinity, tá galera? Então, aparentemente Pode ser que seja nerfado isso Eu não tenho certeza Mas tá absurdo, galera Então eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão sacar Se vocês estiverem com esse problema Não tem problema nenhum de estar aqui É a demora, é um bug do sistema Está com muita lentidão mesmo, tá galera? Então vocês podem vir aqui Dar um clique aqui Ou clicar aqui, ó Quando clicar aqui Ele já vai puxar essas duas aqui, ó Pode ver, ó Já recebi 750, tá vendo? Eu vou dar uma atualizada Provavelmente vai sumir Essas duas plantinhas daqui, tá? Deixa eu só ver se ele vai sumir Se ele não sumir É... A gente... Não, tá aqui Eu posso remover ou plantar Mas... Eu vou esperar Deixa só regar aqui Que eu não sei se precisa regar ou não Mas eu vou deixá-la regadinha aqui Caso... É... Não precise Deixa aí nos comentários, tá galera? Não precisa regar Porque ela já deu O... O... O valor dela Mas eu vou regar Para desencargo de consciência, né? Porque a gente... É... Quer tirar o máximo de lucro Então... Eu vou deixar aqui Com essas duas Águinhas aqui Tem gente dizendo Que quando você clica aqui, tá galera? Clicou aqui Espera um pouquinho É... Ou atualiza aqui Ele já vai liberar Mas para mim Não resolveu esse problema Esse bug aqui É... Resolveu Só eu esperando mesmo, tá galera? Então... Ó... Pode ver Ele está aqui E não tem como eu sacar ele Ó... É um bug normal Que está acontecendo, tá? E eu quero passar uma dica para vocês Não compre essas plantinhas aqui, ó Não compre, tá? A única plantinha que vocês vão comprar É essa daqui, ó É a plantinha mãe Por quê? Essas plantinhas aqui A gente recebe com Regada, tá galera? A gente tem porcentagem de receber Essas plantinhas babies aqui Por regada Então... Eu já tenho Praticamente Seis dias aí A mais É... Sem ter o custo nenhum Da planta Eu só vou ter o custo do vaso Então eu vou gastar Duzentos e cinquenta de vaso, né? Que são cinco vasos aqui, ó Cinco vasos E... Eu vou ter um retorno De mil Mil LEs Mil LEs totalmente de graça, tá galera? Eu vou ter que... Mil LEs são dez PVU Dez PVU atualmente Vamos ver aqui Vamos ver aqui na Pocon Aparentemente está valendo dezenove e pouquinho Hoje como teve saque, tá galera? Então... Vamos ver aqui Aqui é mais fácil Na Coingecko Como hoje teve saque Teve a liberação do saque, né? Que já faz em três dias Que... É... Começou o plantio Faz três dias que começou o plantio E hoje liberou Então hoje teve um... Teve um... Um saque muito grande Se eu não me engano Caiu já acho que dez por cento Alguma coisa assim do tipo, tá? Vamos ver aqui Quatorze por cento Ainda está vinte dólares Ainda está muito, muito alto mesmo, tá? Teve uma queda Porém É... Tem muita gente entrando Porque está... O retorno é absurdo, galera O retorno é absurdo Como eu tenho duas contas Eu fiz praticamente já... É... Ó... Ele estava em vinte e quatro Caiu aqui para dezenove E já subiu para vinte praticamente Então assim, ó Praticamente Quem investiu agora Vamos supor que você colocou dez PVU Tá certo que Quando você transforma PVU Para LE A taxa come Se eu não me engano É trinta ou é trinta e cinco por cento Alguma coisa assim Eu sei que cinco PVU Vai te gerar Trezentos e cinquenta LE Então você não consegue começar com full, tá galera? É... Eu comecei... Essa conta aqui eu comecei full E a segunda conta que eu tenho Eu não comecei full Porque eu não tinha tudo Todos os LE necessários Para estar... É... Comprando todas as plantinhas Então o que eu fiz? Eu... Na outra conta que eu tenho Eu comprei essa daqui, né? A mama Fiz o farm Fiquei com duas E comprei mais uma Então a minha outra conta Eu comecei com ela com três Agora ela já está com cinco já Porque eu fui farmando, né? Então cada dia a gente ganha ali 50 LE Mais o farm Que a gente tem A porcentagem ali É... Dez, nove, oito por cento De estar Dropando essas coisas aqui Então aquela lá já está full também Só que duas daquela lá Vai ser só de manhãzinha Que eu vou receber Os duzentos e cinquenta Essa daqui Eu já tenho Praticamente seis dias aí Então a gente só vai sacar Quando essa daqui Essa plantinha aqui Me pagar, tá, galera? Então eu só vou Sacar ela Quando ela me pagar Aí a gente vai ter O real saque aqui Do PVU, tá? Aqui eu tenho sete PVU Que é só vir aqui e trocar, ó É... No outro vídeo O rapaz me perguntou Como que faz Para trocar LE por PVU É só você vir aqui, ó Dar um clique Tá vendo aqui? Você dá um clique no seu LE E coloca aqui, ó Eu quero trocar setecentos e quinze Então eu tenho sete PVUs e quinze, tá? Sete ponto quinze Se eu quisesse trocar agora Como eu não vou trocar Por que que eu não vou trocar? Porque o meu saque Ele fica bloqueado em três dias, tá, galera? Se eu só sacar agora Eu só vou poder sacar Depois de três dias Então o meu saque vai ser de nove É... De seis em seis dias Cada seis dias Eu vou estar sacando, tá? Por quê? Porque assim que zerar Todas as minhas plantas Eu faço toda a colheita aqui Todos os potes Que tem que comprar Todas as plantas Que tem que comprar E saco o restante Porque assim Eu sempre tenho farm Para daqui três dias E seis dias, tá, galera? Sempre, sempre Porque se eu começar A sacar tudo agora E faltar É... LE Eu vou ter que esperar Farmar Ou vou ter que comprar PVU E transformar em LE de novo Para mim ter um farm full Esse farm é praticamente infinito, galera Porque, ó Eu já tenho aqui É... Seis dias Então eu vou ter É... Seis dias de regada Todos os dias Regando quinze E tendo a chance ali De dropar Essa semente Então não precise se preocupar Se você não tem essa sementinha Vai regando Porque além de você ganhar Cinquenta diários Você tem a possibilidade De regar É... A possibilidade de dropar Essa sementinha aqui Tendo água aqui Que eu vou deixar sempre, né? Caiu para baixo De cem Eu vou comprar mais uma água Caiu para baixo De vinte Eu compro mais um espantalho Lembrando que eu só gastei Quatro espantalhos Nesses três dias, tá, galera? Em quatro dias Só apareceu Três... É... Quatro espantalhos Desculpa aí, galera Então ali apareceu Quatro espantalhos Então não há necessidade De ficar comprando muito A água A gente tem que comprar Porque a gente tem que regar Duas vezes, né? A cada vinte e quatro horas Então... E a gente tem quinze regadas Por dia Então vai bastante água aí Porém a água a gente Consegue recuperar, né? Todo dia a gente tem Cinquenta ali Para a gente estar Ganhando de bônus diário Então essa daí Foi o saque, tá, galera? Quem tiver com esse problema aqui Não precisa se preocupar Porque é só um bug do sistema Que está muito Muito congestionado mesmo, tá, galera? Às vezes que nem Muitos falaram que Só clicar aqui E atualizar a página Ele já libera Para mim não liberou Só liberou com o tempo Se você tiver com esse problema Não se preocupe Não entre em desespero, tá, galera? Pode ficar tranquilo aí Que é bug do sistema Sua conta não foi banida Que nem muita gente Nos grupos fala Que sua conta foi banida É que... É... Está usando o... É bot Não, galera Isso aqui é bug do sistema Então assim que Essas duas plantinhas For liberada para mim Que já vai me dar Os dez... É... Os dez... Os dez PVU Eu planto ela E essa daqui de madrugada Quando eu acordar Eu planto ela novamente De novo, tá, galera? E essa daqui É só daqui seis dias Aí bateu seis dias Eu faço todo O procedimento aqui Deixo tudo bonitinho E faço o saque Para vocês, tá? Para vocês verem Como que eu vou estar sacando Fazendo a troca do PVU Do LE para o PVU E a gente vai comprar É... Com esses saques É... Eu pretendo comprar Um time de X Não tenho certeza ainda Porém Está vindo muito jogo É... Que está pagando alto Que nem o Axie Infinity Ele está estabilizado Ele é um jogo bom É... Porém É... Ele não está... Não está tendo uma rentabilidade Igual a esses jogos novos Tá, galera? Mas ele é um... É a base Se você quer começar Que nem eu queria começar com ele Porém Eu não tenho a verba A verba necessária Para comprar os times Ou time bom, né? Porque não adianta você Comprar um time ruim E não conseguir farmar Do jeito necessário Então eu quero comprar Um time bom Para estar farmando É... Não sei se eu vou começar nele Ou se eu vou começar No Illuvium, tá? É... Eu vi a proposta do jogo É bem parecida com o Axie Infinity E ele está com Uma jogabilidade Muito, muito superior Mas ao longo dos vídeos aí A gente vai vendo, tá, galera? Deixem nos comentários Se vocês querem ver mais vídeos Sobre o PVU A maneira que eu estou Utilizando para mim Não me sair prejudicado Tá, galera? Então... É... Deixa aí nos comentários Se a galera estiver Com dúvida Manda esse vídeo para ela Que esse bug aqui É... Que nem a gente está explicando aqui Esse bug é do sistema Para ela ficar calma E não precisa de mentoria Tá, galera? Estou vendo muita gente Querendo mentoria Para esse jogo Não precisa É basta Fazer algumas contas De 1 mais 1 É igual a 2 2 mais 2 É igual a 4 4 mais 4 É igual a 8 Não tem dificuldade Por isso Que esse método aqui Não precisa Nem de planilha Tá? Espera Espera todas as plantinhas Você colher ela Espera a mama É... Espera a mama Para a gente colher E depois a gente compra O que precisa Que normalmente Eu vou precisar De 6 potes Então vou gastar 300 O que vier lucro Tá, galera? E eu não compro Essas plantinhas mais Espero que daqui para frente Também venha dropando mais Se eu já dropei 13 Em 3 dias ali Está tendo uma média De 4 É... 4 sementes Que eu estou dropando Por dia Por... Por... É... A cada 15 regada Então está muito bom Acredito que Se continuar assim Vai ser um farm muito bom Que quando a gente chegar Com 99 aqui Quando a gente tiver 99 ou 100 Agora eu não lembro A gente tem a possibilidade De comprar uma plantinha A gente tem a possibil... Eita Caiu? Caiu? Não É... Deu bug ali A gente tem a possibilidade De comprar uma semente De alguma plantinha Aí a gente É... Pode vender ali 90 LE Ou fazer O... A plantação dela aqui Que ela vai me gerar Muito mais É... LE, tá? Essas que nem essas Plantinhas 250 As plantinhas que a gente Compra com PVU Tem plantinha que a gente Pega 10 PVU De uma vez só Tá, galera? É... 300... 300 horas 10 PVU 1000 LE Na verdade, né? Então é isso, galera Se esse conteúdo aqui Ele te ajudou De alguma maneira Não esqueça de compartilhar Esse vídeo com algum amigo seu Que está desesperado Por causa Dessa... Desse bug aqui Pode mandar pra ele É... Não deixe de dar uma curtida aí Que isso vai ajudar bastante O canal aí A crescer, tá? E é isso aí, então, galera Se esse conteúdo fez algum sentido Pra você Não esqueça de compartilhar Com seus amigos, tá? Não esqueça de compartilhar E aí Tchau 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 Tchau